...durex nessa maquininha, hein? Por obsequio, né? É, tá direito aí, Thiago. Esse, aham. É, pega um chá de durex aí pra mim, né? Você tá sentado aí, irmão? Tá sentado? Pastor YouTube significa televisão feita para você. Muito obrigado, Tereza Maggio. Deus abençoe. Irmão, você tá sentado aí? Hum? Tá sentado? Você precisa tomar um chazinho de durex pra você ouvir o que eu vou te contar agora, essa história que eu vou te contar. As pesquisas previam um empate, né? Nos estados pêndulo, no voto popular, e isso não tá acontecendo. Tá havendo uma maré vermelha, né? Inclusive com a conquista do Senado. Então ficou claro que houve um erro das pesquisas que subestimaram os eleitores do Trump, que nem fizeram em 2016 e 2020. Olá a todos do canal WebMídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, é uma honra sempre estar aqui trazendo conteúdo relacionado a tudo que tá acontecendo ao redor do mundo e também aqui no Brasil, tá? Eu quero te mostrar hoje o desespero que a Globo e que outras emissoras também, como a UOL, estão aí com medo, né? Dessa eleição que aconteceu do Trump, depois que ele ganhou. As pessoas ficaram meio que com medo. E algumas coisas que citaram, né? Que eu achei muito, muito necessário. Falou até do... Como é que pode, né? Um condenado ali assumir as eleições citando, né? E observe o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, tá? Eu quero até te mostrar a fala dessa jornalista da Globo, tá? Eu achei muito forte o que ela falou, tipo, falando acerca... Acerca de uma condenação, mas observe-se aqui como o desespero está batendo na porta deles, tá? Observe isso aqui, ó. Se o Donald Trump for eleito, todos esses... Condenado por essas 34 acusações, na verdade o que vai acontecer é o seguinte. Se o Donald Trump for eleito, todos esses casos vão ser arquivados. Mesmo esse no qual ele já foi condenado... Observe o desespero da Globo. Mas a sentença nunca vai ser preferida. Então é uma desmoralização, digamos, para o cargo. Uma desmoralização. Aí que fica a pergunta. Será que é mesmo uma desmoralização? O pessoal da Globo, principalmente essa jornalista? E o que está acontecendo hoje aqui no Brasil? Será que também não é uma desmoralização? Um condenado ser descondenado? Ou não? Mas vamos continuar aqui vendo. Para a democracia, a democracia que tem mais de 240 anos, uma democracia sólida aqui nos Estados Unidos. Por isso que a gente fala sempre que o Donald Trump é um personagem atípico. É um personagem que subverte tudo que a gente sabe sobre a democracia americana, sobre a solidez da política americana. Eu estou aqui do lado do americano da mesa, que é o Ryan, e ele foi ouvindo essas acusações, né, Brian? Olhando em seco, né, Andréia? Porque é muito ruim para um país que se propõe a ser o farol da democracia no mundo, o farol a ser seguido como exemplo de democracia, ter um presidente condenado. E isso é um cenário real. Se Donald Trump vencer, ele não vai ser sentenciado. Mas a condenação já foi dada, 34, ele foi considerado culpado em 34 acusações de fraudes contábeis. E o que você acha, tá, dessa jornalista aí? O que você acha? Agora vamos ver agora, tá, o vídeo aqui do Pastor Sandro, ele contando algumas coisas que estão acontecendo, tá, e que podem acontecer também. Ele vai ler algumas matérias sobre o Trump e também algumas coisas aí que é o desespero que está batendo aí na porta da Globo, não só da Globo, como o Wall e outros sites, tá? Estão tão desesperados que eles estão, eles estão sem acreditar até o momento, tá, que Donald Trump voltou para o poder. Mas vamos ver agora o vídeo aqui do Pastor. E eu já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, vai deixando o seu like, compartilha o máximo de pessoas, porque isso vai nos ajudar muito, tá bom? Vamos lá, continuar aqui vendo o vídeo. Deus te abençoe, querida Marileia Viol. Obrigado também. Revista Oeste. Irã está há menos de um ano de obter uma arma nuclear, diz especialista. Irã caminha rapidamente para ser fritado. Maria Laura Assis, após greve em aeroporto na Argentina, governo Milley demite 15 funcionários por sequestrar passageiros e anunciar que retirará o monopólio da Intercargo, empresa estatal responsável pelo serviço de rampas. Abre aspas, olha o que o Milley disse. Nenhum terrorista sindical fará os passageiros de refém. É, irmão, o troço vai ficar ruim para o sindicato na Argentina. O Globo, o Grobo, em revés para o governo, partido de Bolsonaro se fortalece no Congresso após acordos com Hugo Mota e Alcolumbre. Um jornal O Globo. Fora dos cargos-chave na cúpula do Congresso, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mudou de estratégia e fechou acordos para ampliar sua influência a partir do ano que vem. A agenda de oposição condicionou o apoio aos dois favoritos para comandar as casas legislativas. O senador Davi Alcolumbre, União, e o deputado Hugo Mota, Republicanos, a ter postos de vice-presidente, o segundo mais importante na hierarquia. Dinéia Boldrin, obrigado. Deus abençoe. Parabéns. 46 aninhos. Está uma menina ainda, né? Diário do Poder. Eu queria que você prestasse atenção nessa notícia. Eu queria que você prestasse atenção nessa notícia aí. Preste atenção. Temer sobre ser vice de Bolsonaro. Está uma conversa forte isso aí. Uma conversa forte sobre isso aí. Diário do Poder. Bolsonaro comentou sobre possibilidade de Temer ser seu vice nas eleições de 26 em entrevista à Folha. Célia Quinta. Muito obrigado. Deus abençoe. A conversa está forte. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Metrópolis Política. As vésperas de corte de gastos, petista critica reduzir programa social. Querem reduzir programas sociais e tocar também em aposentadorias e em todos os outros benefícios dos pobres, né? Isso que eles querem fazer. O antagonista. Lula gasta. Banco Central sobe juros e Brasil vai à breca. Pode espernear à vontade. Glaze Hoffman pode acusar quem quiser à vontade. Fernanda Haddad pode fazer cara de choro à vontade, mas o Banco Central vai subir o juro cada vez mais. O antagonista. Rombo da Previdência Social dispara 20% em setembro. O déficit de 26 bilhões de reais na Previdência é registrado em meio à pressão pelo anúncio de um pacote de corte de gastos diário do poder. CGU investiga aplicação de 515 milhões de reais em emendas parlamentares para ONGs. É isso aí, 515 milhões. Aquelas ONGs que não têm obrigação de justificar onde estão gastando dinheiro, sabe quais? Aquelas lá. Diário do Poder. STF valida contratação de servidores públicos pela CLT. Se é uma mudança, a decisão que estava suspensa desde 2007 não terá efeitos retroativos e valerá a partir da publicação do acordo. O governo vai poder contratar funcionários sem concurso público pela CLT. Ok? É isso aí. É isso aí. É bom ou ruim? Eu não sei. Vamos ver aí, né? O que vai acontecer? Vamos lá. Diário do Poder. Olha isso. TCU contrata salão com barbearia, massagens relaxantes e serviço íntimo. Você não está lendo isso, é verdade, irmão. O contrato com o novo salão de beleza do TCU estima que a barbearia possa faturar até 127 mil reais por mês. O edital traz algumas peculiaridades, como estimativa de preço por serviço e orientações, como não abordar autoridades para tratar assuntos particulares. Também veta fofocas e comentários desairrosos. Diário do Poder. PT retoma a ideia de censurar redes sociais. A proposta dá ao governo Lula o poder para desenvolver normas às redes sociais e obriga empresas a colaborar com o executivo para criar condutas contra fake news. Oeste. Haddad é o maior cliente da FabTour em outubro. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o viajante que esteve em mais voos da FabTour no mês de outubro. Trata-se do apelido do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira, serviço que faz as viagens aéreas de autoridades do governo federal e convidados, bancado com o dinheiro do pagador de impostos. É um absurdo isso aí, né? Revista Oeste. Marcel Van Hatten se reúne com o Gone para discutir processo na Polícia Federal e se recusa a se dobrar as ordens impostas a ele pelo Tribunal Gazeta do Povo. Polícia Federal vasculha celular de padre e nega cópia de depoimento à defesa. Lena Belmão, obrigado. Deus abençoe você. Jornal O Globo. Tour da propina. Toque da sirene de viatura era sinal para que comerciantes levassem dinheiro para PMs do Rio acusados de extorsão. Estavam vendendo segurança. É realmente um absurdo, né? Esquerda na net. Dá uma olhada aí. Escassez de mão de obra chega ao Nordeste. Trabalhadores recusam carteira assinada com medo de perder o Bolsa Família. É um absurdo, mas é verdade. Jornal do Comércio. Olha isso aí, irmão. Ciclone bomba pode se formar no litoral sul do país, diz Climatempo. Um ciclone bomba pode se formar no mar próximo ao litoral sul na próxima semana. Segundo a Climatempo, o fenômeno está se formando no Oceano Atlântico e possivelmente se aproximará da região. Os meteorologistas alertam para chuvas intensas e rajadas de ventos significativas na próxima terça-feira. A intensidade dos ventos, entretanto, ainda não foi divulgada. Então vamos tomar bastante cuidado aí com as tempestades que estão vindo. Agora nós vamos passar para a coluna dos ventos avulsos. É, lembrando que isso é apenas uma brincadeira e é tudo de ficção. Você já sabe isso aí. Eu vou te contar uma conversa no espelho narniano entre o Pelicano e o Drácula. Até o Pelicano vai se assustar como é que o desdobramento teve acesso a esse vento. Você está sentado aí, irmão? Tiago, pega um chá de durex ali para mim, uma porção de chá de durex nessa maquininha aí, por obsequio. É, dá direito aí, Tiago. Esse, pega um chá de durex aí para mim, né? Você está sentado aí, irmão? Está sentado? Pastor, YouTube significa televisão feita para você. Muito obrigado, Tereza Baggio. Deus abençoe. Irmão, você está sentado aí? Está sentado? Você precisa tomar um cházinho de durex para você ouvir o que eu vou te contar agora, essa história que eu vou te contar. Agora, vamos ver, tá? Vamos ver agora o desespero que a Globo está tendo através de algum jornalista. Observe esse jornalista aqui. A calmaria, tá? E olha o desespero assim, que ele fica sem sentido, tá? Vamos dizer assim. Fica pensando, imaginando, né? O que é que vai ser de nós agora? Vamos observar aí. Deviam um empate, né? Nos estados pêndulo, no voto popular. E isso não está acontecendo. Está havendo uma maré vermelha, né? Inclusive com a conquista do Senado. Então ficou claro que houve um erro das pesquisas que subestimaram os eleitores do Trump. Que nem fizeram em 2016 e 2020. Em 2016, a Hillary Clinton era favorita e o Donald Trump ganhou. Em 2020, o Biden era favorito e o Donald Trump perdeu por pouco. Não foi fácil para o Biden. Então, agora, mais uma vez, subestimaram. Subestimaram os eleitores republicanos. Agora, o que vai acontecer? Uma situação parecida com a de outros países que votaram, que tiveram eleição esse ano. E que houve uma reação contra os governos. Os partidos dos governos estabelecidos perderam. Isso aconteceu no Reino Unido, aconteceu no Japão, aconteceu na França. Uma reação política da história moderna dos Estados Unidos. Ele volta como uma coisa gigante, Renata. A dimensão de um governo... E talvez com mais implicações no futuro, né? Hã? E talvez com mais implicações... Desculpa, não diria que eu não pergunto. De mais implicações para o futuro. Exato, exato. E para o mundo inteiro, né? Para várias regiões do mundo. Para essa onda de conservadorismo que estava rendo ao mundo, certamente é uma sinalização fortíssima. O presidente Lula deu hoje uma entrevista da emissora francesa... O que o Lula falou. E foi questionado sobre as eleições nos Estados Unidos. Lula disse que está torcendo pela candidata Kamala Harris. O áudio da entrevista foi divulgado pelo Palácio do Planalto. Eu acho que Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. É muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final de seu mandato, ou seja... Observe só. ... fazendo aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que é impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia. Temos as mentiras destiladas todo santo dia. Não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina e em vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. E como eu sou amante da democracia, acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países. Eu, obviamente, fico torcendo para acabar de ganhar as eleições. O processo do Planalto já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares aliados a Bolsonaro foram para os Estados Unidos, a convite de uma comissão dominada por republicanos para falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e da democracia no Brasil após o 8 de janeiro. A exemplo do que aconteceu, este como um ato isolado, a chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Dessa vez, a gente viu, num primeiro semestre, uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito. Com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara Republicana e um Senado Republicano, esse impacto tende a ser maior. Passando por uma segunda questão, porque como eu disse, nós vamos fatiar tudo. Além disso, duas agendas estratégicas para o Brasil claramente saem fragilizadas. Mas aí, pessoal, vocês viram o vídeo, tá? Vocês observaram o que foi dito pelos jornalistas, né? O medo que eles estão aí, tá? Aqui da questão da eleição do Trump. Mas eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é bem importante. Você que está assistindo agora, comente aqui, tá? O seu comentário é importante. Vamos aí dialogar. Faça o comentário. Vai ter outras pessoas também que vão comentar em cima, vai responder. Vai ter esse diálogo, tá bom? E também, eu quero fazer um convite para você, você que quer ser membro aqui do canal, tem um botãozinho aqui, seja membro. Dê essa força. É um valor simbólico. Eu acredito que você vai receber as notificações em primeira mão, tá? Quando você ali é membro do canal. E também, você que gosta do nosso conteúdo, se inscreva. Dê essa força, porque vai nos ajudar muito, tá bom? Agradeço a vocês, agradeço a Deus por você estar aqui assistindo esse vídeo. E até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.